120 policiais militares foram mobilizados para acompanhar os oficiais de justiça que cumpriram a ordem de reintegração de posse assinada pela juíza Rosana Fernandes Camapum. A ordem da juíza determinou a reintegração de nove lotes, a maioria sem construção. Um caminhão de mudanças foi utilizado para levar móveis e pertences de uma família que ocupava um dos imóveis. Muitos moradores do setor Elisene Santana acompanharam à distância o cumprimento da reintegração de posse. Algumas pessoas que estavam aqui são invasores, outros são inadimplentes. Houve um pedido para que os imóveis fossem reintegrados para que possam ser comercializados para outras pessoas. E os invasores que seriam posseiros serem removidos também para ser entregue ao legítimo dono. Então são dois perfis, pessoas que compraram e não pagaram e pessoas que invadiram. Exatamente. O setor Elisene Santana começou a ser vendido no início dos anos 2000. São cerca de 700 lotes. E apesar do grande aparato montado de policiais militares, civis e até bombeiros, a operação foi tranquila. Não houve resistência das pessoas que estavam ocupando esses imóveis. A ordem de reintegração de posse foi expedida pelo juiz da 17ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia. O setor Elisene Santana fica próximo ao residencial Vale dos Sonhos e o Jardim Guanabara. Esse morador confirmou que a ordem de reintegração de posse determinou a retirada apenas de famílias que invadiram ou não pagaram pelos lotes. Aqui foi uma cooperativa onde reuniu as pessoas que realmente tinham interesse em adquirir o lote. Você pagou quanto? Eu paguei na época 25 mil reais. O seu já está quitado? Já está quitado, foi tudo resolvido, foi entregue, tudo belezinha. O loteamento foi comercializado por dois movimentos sociais, o MRU e MMP. Os representantes dos movimentos sociais não quiseram gravar a entrevista, mas afirmaram que antes de pedir a reintegração de posse, tentaram negociar com as famílias que foram despejadas. De acordo com a polícia militar, não houve resistência das famílias. Está tudo muito pacífico, está tudo muito tranquilo. Na verdade, são oito lotes que são vazios, os lotes não têm nenhum tipo de edificação, sete têm edificações, mas não são habitados e apenas três são habitados. E essas pessoas que estavam habitando essas residências, por si só, estão saindo pacificamente, não estamos tendo problema algum.